Fala aí pessoal, beleza? Se inscreve-se com mais um vídeo pra vocês, galera, vídeo novo de Zula Mano, dessa vez aqui a gente vai abrir aqui alguns baralhos, clã Vamos testar nossa sorte aqui no Zula Vamos ver se vai dar bom, vamos ver se vai vir baralho aí lendário pra nós, clã Primeiramente eu vou mostrar as cartas que eu tenho aqui no meu inventário Vamos melhorar, vamos ver aqui as minhas cartinhas que eu tenho no meu inventário Pera aí, não é aqui não que vier as cartas, onde é que eu volto aqui? É custom, minhas cartas, galera Essas daqui são as cartas que eu tenho no meu inventário Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis cartas lendárias Tenho várias cartas raras aí, mano, várias cartas raras E tenho algumas comuns e tenho as cartas padrão, mano Tenho bastante cartas, mano, já abri bastante baralho aqui no game E dessa vez eu vou abrir um baralho de cada aí, clã Vamos ver se vem uma carta lendária, cara Eu queria muito uma carta lendária, cara, dessa M468 aqui Que eu jogo bastante E também queria da Alp, cara, a WP, mano A WP seria a OP, também, Shitek também é boa, mano Então, vamos tentar a sorte aí, cara Vamos abrir alguns baralhozinhos aqui no vídeo, galera E também vou mostrar pra vocês como que faz pra trocar baralho Como que faz algumas paradinhas aí no game e no Zula, beleza? Pra quem tá começando agora no jogo É uma boa dica E vamos aqui nos baralhinhos, clã Lembrando, cara, deixa eu deixar o seu like no vídeo Fortalece pra caramba, deixa eu deixar o seu like no vídeo, cara Ai, tô gravando com gripe ainda Tô com a gripezinha criando Minha voz tá um pouquinho melhor, mas dá uma falhada às vezes, cara Que a gripezinha tá tensa, hein Vamos começar aqui, abrindo a caixinha bronze Mano, eu abri o baralho bronze, que caixa, não? Baralho bronze Vamos ver se dá sorte aí, ó Baralhinho bronze, vamos lá, clã Abrindo baralho bronze Sim Cartilha lendária Vai, vai, vai Nossa, tudo comum, velho Tudo comum, clã Ah, boa, mano Vem um adesivozinho da hora, mano Pra M468 que eu jogo, né? Vamos abrir baralho prata agora, clã Baralhozinho prata Aí, vamos lá Comprar aqui o baralho em prata Vamos abrir baralho prata Vai Opa, um raro Já é bom, hein Um rarinho já Um rarinho pra MP9 Acho que eu já tenho isso aqui, mano Nada bom, nada bom Vamos lá Abrir o baralho ouro agora, clã Um ourinho, hein Um ourinho, hein Ah Nada lendário, mano Mas que merda Mas que merda, clã Vamos lá Eu vou comprar mais um aqui de ouro Mano, vamos ver se vai dar bom, cara Mais um ouro Vamos ver se vai dar bom, cara Ai, vai lá Viu um lendário agora, hein Um lendário, hein Ai, isso Raro É, galera Não deu sorte dessa vez, mano Deu bastante ruim Seguinte, clã Eu vou combinar aqui umas cartas Ai, cara Que gripe aqui Da maldita, velho Dá pra você reciclar aqui as cartas no Zula Dá pra você trocar, tipo assim, ó Eu vou selecionar aqui algumas cartas que eu não uso Tipo, essa daqui Essa daqui Lendária, mano Lendária, hein Da coach também E essa daqui E essa daqui, mano Vou selecionar essas cinco cartas aqui E vamos ver qual carta lendária que vai dropar, velho Mas primeiramente, né Primeiramente, eu vou cancelar aqui Primeiramente Vamos fazer com as cartas raras, mano Vamos fazer com as cartas raras, ó Um P7 aqui Sigue esse Esse E esse Vamos ver o que vai dar Sim Opa Deu um silenciador pra scout É isso mesmo, mano Não é muito bom não, né, cara Vamos trocar mais alguns aqui, ó Da Luger Esse do macaco DSR1 é sniper, né Glock não Da SCA Tá Esse aqui E esse daqui Vamos lá Recicla aqui Ah, cacau Deu um laser pra cacau de sete, mano Tá de boa Beleza, né Essa gripezinha criando Tá tenso, clã Vamos lá, clã Vou trocar agora aqui As lendárias, hein Lendárias, lendárias Essa, essa e essa, hein Vamos ver o que vai vir, cara Espero que seja uma skin foda, mano Tem que ser foda, velho Tô trocando cinco lendárias por uma, cara Tem que ser uma foda, mano Não é humilde, velho Vai lá Um, dois, três e Ai Nossa, mano Uma mira Nossa Um laser royal pra TA-21, clã Que tensa, hein, clã Ai, meu Deus Então é isso, cara O videozinho de hoje fica por aqui, cara É só um vídeo abrindo carta mesmo E trocando cinco É, cinco cartas lendárias por uma, cara E deu ruim, né, mano Que essa, essa TA-21 Eu não jogo muito com ela, mano Então Ah, então é isso, cara O videozinho básico de Zulo Cara, espero que você goste Deixe seu like pra fortalecer Aquele seu like ajuda bastante É nóis Até o próximo vídeo Deixe seu like pra fortalecer E Fui, clã É nóis Que caralho É nóis Que caralho É nóis Que caralho Que caralho É nóis